Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, alma e divindade, divórcio de redim. Nosso Senhor, Jesus Cristo, em destinação dos nossos pecados, Música Pela corretrado e debaixo de nós, vida pro mundo enviando o que Cristo, Pela sua dolorosa paixão, vico em respaldo e reservagem de nós. Música Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós, vida pro mundo enviando o que Cristo, Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que o nome é Deus Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que o nome é Deus Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que o nome é Deus Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que o nome é Deus Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que o nome é Deus Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que o nome é Deus Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que o nome é Deus Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que o nome é Deus Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e divindade De vosso direito Desenvolvido Nosso Senhor É o nome é Deus Que 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 o nome é Deus Pela sua dorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que o nome é Deus Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós 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 Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós Tente misericórdia de nós Que no mundo entendo Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós 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 Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o nome tem Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o nome tem Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o nome tem Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o nome tem Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o nome tem Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós 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 Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o mundo entende Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o mundo entende Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o mundo entende Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o mundo entende Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Que o mundo entende Pela sua dolorosa paixão Dente misericórdia de nós Dente misericórdia de nós Dente misericórdia de nós Dente misericórdia de nós Que o mundo entende Jesus, oh Jesus, o corpo e o sangue, alma e divindade, divórcio, 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 divórcio. Jesus, oh 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 Jesus Amém. 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Ele me dade De nós Deus santo Deus forte Deus imortal Ele me dade De nós Deus santo Deus forte Deus imortal Ele me dade De nós Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida doçura e esperança nossa salve A vós gradamos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós movei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito ao fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Tenta 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 Amém.